Olá, amigos do Guia Natural! Estou aqui para mostrar para vocês aqui, olha só, mais um descobrimento aqui, olha que maravilha! Que coisa mais linda! Antes de tudo, se inscrevam, compartilhem, deixem aquele like, olha! Gente, é água! Olha o tamanho desse espoço que a gente descobriu! Olhem! Ui, quase que eu caio! Meu Deus! Água, tudo lá para cima! Olha o tamanho dessa samambaia! Gente, que coisa mais linda! Olha o tamanho dessa samambaia! Buriti, cheio de fruta! Gente, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe... De escrever nos comentários, de deixar um like, olha só que maravilha que é isso aqui! Olha aqui, ó! Ó! Aqui, ó! Esse pó ralado! Olha só, gente, tá o musgo nessa raiz aqui, ó! Que coisa mais linda que tá isso aqui! Se inscrevam! Compartilhem! A gente poder tá dividindo sempre junto essa maravilha que a gente tá descobrindo! Olha a Genevieve lá, ó! Ó! Ô, Genevieve! Ela tá muito feliz! Corre, Genevieve! Corre, menina! Isso! Mamãe, tá banhando! Mamãe, tá banhando! Ela tá toda feliz! Gente, que coisa mais linda! É uma paz, é uma tranquilidade! Temos que respeitar a natureza, né? Porque a gente sabe que é um lugar... É inabitável, né? Pelo ser humano. Então, a gente não conhece. Mas... É uma tranquilidade, é uma paz. Gente, tem cada árvore gigantesca aqui. Esse é um dos pontos que a gente descobriu aqui. E antes de tudo, meus amigos, se inscrevam, compartilhem, deixem o like. E a gente vai ficando até para o próximo vídeo. Mas vou deixar vocês com essa imagem linda... Dessa natureza. Gente, tudo lá para cima ainda tem água para todos os lugares. E aí, todo mundo. Só Jesus. Só Jesus. Mas não tem vídeo da doutora subiu. Tem que esperar cair, né? Não, não. Ele vai subir aí. É. É. Tudo tempo dele cair. É. Estamos ligados, né? É. É. Deixa o montal... Mas e na sobra? Tem muito? É, muito, muito mesmo.